O governo de Daniel Ortega formalizou nesta sexta-feira a saída da Nicarágua da Organização dos Estados Americanos. O órgão multilateral não reconhece a legitimidade das eleições de 7 de novembro, que reelegeu Ortega para um quarto mandato. O ministro das Relações Exteriores da Nicarágua, Denis Moncada, informou a saída em uma carta dirigida ao secretário-geral da OEA, Luiz Almagro. No texto, o chanceler afirma que está agindo sob as instruções do presidente Ortega. O processo de saída dura dois anos, período durante o qual a Nicarágua deve cumprir as obrigações pendentes com o organismo. Ortega, um ex-guerrilheiro de 76 anos e no poder desde 2007, obteve seu quarto mandato consecutivo em eleições em que sete de seus principais rivais foram presos sob acusação de conspiração e outros crimes. O processo eleitoral e a repressão à oposição provocaram fortes críticas internacionais. Os Estados Unidos decretaram que Ortega e sua esposa e vice-presidente Rosário Murillo, bem como seus ministros, não podem entrar em território norte-americano.